Uma boa tarde para você, seja bem-vinda, bem-vindo. Nessa edição você vai ver Terra Renovada, a diversificação de culturas agropecuárias em solos que, até pouco tempo atrás, eram considerados inférteis. Você vai saber como devolver vida à sua principal ferramenta de trabalho. As informações para o futuro do agronegócio, agora no Planeta Campo. O que é o futuro do agronegócio, agora no Planeta Campo. Pode se transformar em uma heroína do meio ambiente. É que existe um modo de criar gado sem degradar as terras. Em vez disso, deixá-la saudável para, inclusive, trabalhar com mais culturas. Vamos conferir um exemplo que a Beatriz Bigarello e o Cláudio Funari conheceram e mostram para a gente. Juiz de Fora, Minas Gerais. Uma das regiões urbanas mais conhecidas do Brasil. Aqui fica uma das 28 fazendas mais sustentáveis do mundo, a Triqueda. Esse é o Leonardo Rezende, terceira geração da família. Quando assumiu os negócios, em 2004, a pastagem estava em situação decadente. Ninguém acreditava muito no potencial das terras, por serem de muitos relevos, o que dificultaria a pecuária. Para recuperar a lucratividade da fazenda, o produtor rural não teve dúvidas. Resolveu apostar em um modelo de produção sustentável. Implementou o plantio silvipastoril, pastagem e floresta integradas. Com essa adaptação, veio também a pecuária regenerativa. E a gente usa o gado como um elemento de revitalização do sistema. Ao contrário do que muitos pregam, que hoje o gado, o boi, ele é um vilão ambiental, o vilão é muito mais o manejo, a forma que o homem faz a gestão desses animais. O projeto acredita que gado e homem podem contribuir como elementos de revitalização dos ecossistemas. A pecuária regenerativa tem um manejo todo diferenciado, bem diferenciado do que a gente encontra hoje no convencional, no mais comum. Ela se preocupa muito com a circularidade dentro da propriedade, em relação à produção de alimentos, em relação ao tratamento dos resíduos, e também com a compensação da emissão de carbono natural da pecuária, com o plantio de árvores, normalmente consorciado. Mas e na prática, como será que isso funciona? Cada vez que a gente introduz o gado, ele poda a área de forma homogênea, a gente dá o descanso para ela crescer, a gente está tendo um ciclo de crescimento vegetativo, um ciclo de fixação de carbono no solo. Só que hoje, os pastos muito grandes, pastoreio contínuo e piquetes, às vezes, mal divididos, o herbívoro, como um animal seletivo, ele come o que interessa a ele. E é muito comum a gente chegar na fazenda, ter áreas que são sobrepastoreadas, ou seja, são pastejadas demais, áreas que são pastejadas de forma adequada e áreas que são pastejadas de menos. Para que isso não aconteça, a cerca elétrica é utilizada como ferramenta de manejo. Ela é uma ferramenta essencial, porque a gente tem que pressionar os animais para que eles deixem de ser tão seletivos. Então, a gente tem a cerca elétrica no rolo e tem vergalhões, morões, portáteis, que a gente instala e tira ele de acordo com a sobra de capim. Tudo que sai daqui agora tem certificação, desde os bezerros até os produtos de madeira processados na fazenda, como lenha, morões e aplicação em paisagismo. Com o novo sistema, todo mundo ganha. Além da preocupação ambiental, a pecuária regenerativa é capaz de dobrar a produtividade em comparação com sistemas de manejo tradicional. Aqui na fazenda Triqueda, através da venda de bezerros, o lucro que antes era de 600 reais por hectare, agora é de 1.300. E os benefícios não param por aí. A sustentabilidade garante o futuro. Qual que seria o primeiro passo? Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando de três pilares, econômico, social e ambiental. O melhor caminho é procurar órgãos que possam passar orientação a respeito. A Embrapa tem muitos trabalhos, soluções para fomentar a sustentabilidade. Então, são soluções diversas para aplicar em diversos tipos de sistema. Qualquer um pode ser adaptado, de acordo com a necessidade e a condição de cada propriedade, do local, da estrutura financeira, do tamanho e de produtividade desse sistema. Gostou da ideia e quer aplicá-la na sua fazenda? E quem nos ajuda a entender melhor esse tema é o pesquisador da Exalc, o Flávio Portela Santos. Boa tarde, Flávio. Bem-vindo ao Planeta Campo. Boa tarde, Pablo. Muito obrigado pelo convite. Prazer muito grande. Flávio, eu queria que você contasse um pouco para a gente sobre, talvez, o que seja um engano aí que muita gente pensa, né? Porque está se falando muito nessa diversificação de cultura, né? É no mesmo espaço. E aí, muitos podem achar que isso já é o suficiente para eu recuperar a minha pastagem. Mas não é bem assim, né? Eu preciso também investir antes, então, num tratamento ou não? Normalmente, Pablo, quando nós temos um processo de degradação de áreas de pastagem, esse processo decorre por vários motivos, mas alguns são bem claros nisso. A queda de fertilidade do solo por uma extração frequente de nutrientes na forma de leite ou de carne, no caso da pecuária, sem reposição de nutrientes. Esse pasto vai ficando cada vez mais fraco, mais sujeito à invasão por plantas daninhas, a ausência de controle de plantas daninhas, né? Contribui, então, para acelerar o processo de degradação. E outras práticas de manejo do pastejo em si, que não são adequadas, levam a esse processo de perda de vigor do pasto, de produtividade, de capacidade de suporte. E existe uma série de ferramentas, conhecidas já há bastante tempo, para que a gente inicie um processo de recuperação dessa pastagem, quando ainda há tempo para recuperação. Em alguns casos, a degradação é tão intensa que a gente tem que reformar, ou seja, plantar de novo esse pasto. O que vem sendo usado muito recentemente, já há algum tempo, são recuperação de pastagem ou formação, novamente, através de processos de integração lavoura-pecuária. Esse é o processo de integração com áreas de floresta, sistemas de pastoria, dentro dos princípios científicos, aquilo que eu comentei com você, de fertilidade, controle de daninhas e tudo mais. E aí, depois desse trabalho, então, aí também é essencial que eu trabalhe nessa diversificação, já ela é que garante, então, que esse meu solo, depois, então, ele tenha uma vida longa com saúde? Não é obrigatório que você tenha diversificação com integração, com floresta, com agricultura, para que a área de pastagem seja perene e, daquela forma, seja mantida por muitos anos. Nós temos a área de pastagem na Exalc, pastagem perene, manejada intensivamente com alta lotação, há 50 anos, que nunca foi reformada e sempre produtiva. O pasto consegue ser trabalhado. Certo, mas ainda assim é importante uma rotação ali, né? Que ele tenha um momento de respirar esse solo. Não, a rotação que a gente fala não é de alterar o pasto com outra cultura, é de manejo do pastejo, onde essa planta tem períodos de pastejo, período de descanso, dentro do que a gente chama de pastejo rotativo, né? Mas pode ser aplicado pastejo contínuo, animal em cima o tempo todo, se feito de forma correta, você mantém esse pasto perene por décadas, não é nem por anos, né? Se não houver nenhuma doença, nenhuma praga que mate esse pasto, ele continua lá. Se você for nas pastagens da África, nas savanas africanas, os pastos estão lá há décadas, dentro de um equilíbrio da natureza. O homem consegue intensificar o uso dessa pastagem com toda a tecnologia e informação gerada pela ciência de práticas adequadas de manejo de pastejo. Muito bem. O que ele acaba ganhando, então, com essa diversificação, é justamente uma rentabilidade, uma produtividade com outras culturas também maior, né? Aí é que vale a pena, no caso, então, quando se faz essa rotação de cultura, por exemplo. Sim, esse processo que nós chamamos hoje de integração, lavoura-pecuária, integração lavoura-pecuária-floresta, ou pecuária-floresta, o que nós mais temos no Brasil é uma integração lavoura-pecuária. Muito comum hoje, soja, milho e pasto, né? Nós estamos vendo muito isso no centro-oeste brasileiro, o agricultor entrando em pecuária e o pecuarista entrando na agricultura. Todos ganham com isso. A soja que vem depois, em cima de uma área de pasto que foi pastejada por animal, produz mais. E esse pasto que vem pós-soja também, em período, principalmente no inverno, é um pasto bastante produtivo e que ajuda muito nesse período seco do ano. Então, essa integração traz benefício para o boi, traz benefício para os grãos, para a agricultura, e para o sistema como um todo, de uma forma extremamente sustentável e correta do ponto de vista ambiental. Certo. E o produtor fica muito interessado realmente quando tem esses benefícios aí. Flávio, pena que nosso tempo é curto, mas obrigado pelas dicas, um bom trabalho em pesquisa aí para você. Boa tarde, parabéns pelo trabalho. Até mais, então. Tchau, tchau. E a gente fica por aqui, mas você sabe que tem muito mais informação no planetacampo.com.br, o nosso portal que está bem bonito. Vai lá, acesse agora. E na TV, a gente se vê amanhã. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho